Bom dia a todos. Vou falar em português, uma exceção nesse evento. E, em primeiro lugar, eu quero agradecer o privilégio que me deram de poder estar aqui e falar para esse público. Agradecer principalmente a Ângela Pinheiro, cumprimentá-la pelo êxito desse evento. E eu vou me dirigir mais especialmente aos professores, aos alfabetizadores que estão em sala de aula e que são em grande número aqui. E vou, então, centrar a minha fala na questão dos princípios para a alfabetização nos sistemas alfabéticos. Próxima. Os princípios para a alfabetização nos sistemas alfabéticos repousam no fato de que tais sistemas de escrita resultaram de uma caminhada para que eles representassem o sistema fonológico de uma dada língua com o máximo de economia. Próximo. Com efeito, até a invenção do proto-alfabeto, cujo registro mais antigo, a 1500 anos antes de Cristo, foi encontrado numa pequena esfinge de arenito dedicada à deusa Hathor, no planalto de Serabit-el-Kadem, no Monte Sinai, os pictogramas sumérios, os ideogramas na China e os hieróglifos no Egito representavam conceitos conforme o exemplo do hieróglifo Aleph a seguir. Próximo. Então, aqui nós vemos o desenho de um touro já esquemático, que em hebraico é denominado Aleph. Aliás, a primeira letra do alfabeto hebraico, que depois vai dar origem à nossa letra A. Desde os primeiros desenhos, como nas grutas em Lascou, há 20 mil anos, descrições do aqui e agora, vamos acompanhando o surgimento da escrita cuneiforme sumério-acadiana, entre 4 mil a 3 mil anos antes de Cristo, a ideográfica na China, há 3 mil anos antes de Cristo, e a hieroglífica no Egito, há 3 mil anos antes de Cristo também, durante a primeira dinastia finita, até os sistemas alfabéticos. Próximo. A passagem dos hieróglifos para os demais alfabetos vai ocorrer por dois processos paralelos. Por um lado, um processo metonímico, em que vão sendo eliminados pedaços do todo, até restar em traços arbitrários, que se resumem a retas e arcos articulados. É o princípio, nós vamos em direção à arbitrariedade do signo já registrada pelo Saussure. Por outro lado, o desmembramento da sílaba, cuja unidade será fixada na escrita pela letra. Próximo. Como adendos a esta construção, ocorrem a representação das vogais fixada pelos gregos e a fixação da direção da escrita pelos etruscos, no alfabeto ocidental, da esquerda para a direita, com repercussão no traço de rotação. É exatamente quando se traça a direção das letras que nós vamos nos defrontar com o problema do espelhamento. Próximo. Próximo. Os protossistemas alfabéticos originaram-se da escrita sumério-acadiana e dos hieróglifos. Evolução esta que resultou nos alfabetos protossinaítico, 1500 anos antes de Cristo, protofenício, 1300 anos antes de Cristo, fenício arcaico, 1100, e também fenício ou paleo hebraico, porque entre nós existiu essa difusão da ideia de que teriam sido os fenícios os inventores do alfabeto. Então, é preciso fazer esta correção. Depois temos o grego, por volta de 800 anos antes de Cristo, e é exatamente com esse aperfeiçoamento, com a introdução das vogais no sistema alfabético grego, que dado esse aperfeiçoamento foi possível se chegar ao registro de textos tão complexos como aqueles que pudessem permitir o surgimento do pensamento científico e filosófico. Temos depois o etrusco, já mencionado, quando foi fixado a direção, o latino, vejam a recência desse aperfeiçoamento do alfabeto. Nós vamos tê-lo em 600 anos antes de Cristo, um pouquinho antes da fundação de Roma, não é? E temos, finalmente, o alfabeto moderno, datado do século XIII. Quando os judeus fogem da escravidão no Egito e atravessam o Mar Vermelho, se está registrado na Bíblia, no Velho Testamento, instalam-se na Península do Sinai. No Egito, eram os escribas e dominavam a escrita hieroglífica, que já possuía alguns símbolos que representavam as sílabas, os chamados determinantes. A grande invenção foi desmembrarem o sinal inicial das palavras, este foi o grande salto, ao qual apuseram a representação esquemática do desenho de um referente, cujo nome iniciava por aquele som. É este o momento decisivo, o desmembramento da sílaba adiante. Em tais sistemas não existe a segunda articulação, os sistemas anteriores à criação dos sistemas alfabéticos ou silábicos. Ou seja, a decomposição das unidades dotadas de significado em unidades menores destituídas de significado, cuja função é justamente a de distinguir o significado. São unidades mínimas distintivas, elas não dotadas em si de significado, mas servem para distinguir o significado. Ou seja, exemplificando com o português, na palavra massa, tem-se cinco letras e quatro grafemas, os quais correspondem aos quatro fonemas que estão ali no dispositivo, escritos em transcrição fonológica, para vocês verificarem os quatro fonemas transcritos ali, enquanto que na transcrição canônica, entre aspas, nós notamos que há cinco letras, porém, há quatro grafemas, como veremos. Ao substituir o grafema SS, entre aspas, e aí já começamos a ver a diferença entre grafema e letra, pelo grafema T, eu estou dizendo o nome da letra, porque, na verdade, ele representa uma oclusiva que não pode ser produzida isoladamente. A realização desse fonema, eu só posso demonstrar aqui para vocês com o auxílio de um Shoah. Eu vou dizer, então, vou realizar esse fonema que o grafema representa. TAM. Porque é impossível produzir uma consoante oclusiva isoladamente. Portanto, quando fizerem os seus trabalhos de desenvolvimento da consciência fonológica, não peçam para a criança dizer algo que é impronunciável isoladamente. Ou tem-se outra palavra, então, quando nós substituímos aquele grafema SS por outro grafema T, com significado diferente, ou seja, mata. Só a substituição de um grafema por outro levou ao resultado de uma palavra com outro significado. Então, eles têm a função de distinguir significado. Isoladamente, SS não significa nada. O T também não significa nada. Mas servem para distinguir o significado. E aí, então, damos a representação fonológica de mata, que está entre barras paralelas. Nós vemos que ali na transcrição fonológica, nós temos os quatro fonemas representados. Esses exemplos, tão singelos, evidenciam princípios fundamentais para a alfabetização. Primeiro, embora o grafema e o fonema, que aquele representa isoladamente, não tenham significado, eu insisto, servem para distinguir significados. Esse princípio desmistifica os argumentos dos que atacam os métodos fonêmicos de alfabetização sob a ligação de que eles trabalham com sons isolados e ou com textos sem sentido nas famosas cartilhas matracas. As professoras que estão aqui, as alfabetizadoras, sabem desse ataque sistemático dos que defendem o método global aos métodos fonêmicos sob a alegação de que nós, que os defendemos, não nos preocupamos com o significado. Ora, trabalhar com os valores, ou seja, com os fonemas que os grafemas representam, só pode ser quando os extraímos de palavras que existam numa vada língua, pois eles não existem isoladamente, a não ser quando simultaneamente constituírem uma palavra, como é o caso de muitos vocábulos monossílabos, como o verbo é. O artigo, o pronome ou proposição A, por sinal, aqui nós temos um caso de homografia e homonímia, no caso do artigo, do pronome ou da preposição A, que por sinal é um vocábulo átomo também conhecido com o nome de crítico e assim por diante. O segundo princípio é o de que, embora possa haver coincidência, o estatuto da letra não é o mesmo que o do grafema. Num primeiro momento, como já foi muitas vezes colocado aqui nesse fórum, os neurônios da visão especializados no reconhecimento das letras têm que reconhecer as retas e curvas e como se articulam particularmente a direção para diferenciá-las entre si. Isto é reconhecimento das letras. No segundo momento, deverão atribuir o valor, ou seja, o fonema, que uma ou duas letras, próximo, na chamada invariância de posição, perdão, houve uma falha aqui no dispositivo, e eu vou explicar, então, quer voltar, por favor, a transparência? No segundo momento, deverão atribuir o valor fonema que uma ou duas letras no sistema alfabético do português brasileiro tem para representar um dado fonema. Então, nós vemos que letra e fonema e grafema não têm a mesma função. O grafema tem a função de distinguir significados no sistema escrito. É de uma natureza mais abstrata. A letra, por exemplo, para vocês verificarem a diferença, a letra é reconhecida como sendo a mesma independente da posição que ela ocupa na palavra. Por exemplo, na palavra casei, vocês vão ver repetida a letra c em dois momentos, na primeira sílaba, ca, e na segunda sílaba, sei. Então, independente da posição, o que é a chamada a invariância de posição, ela é reconhecida como tal. No entanto, o valor dessa letra, muitas vezes, é determinado pelo contexto grafêmico. Nesse mesmo exemplo que eu acabo de mencionar, vocês vão ver que o grafema C tem valores que dependem de estar antes de grafemas que representam as vogais posteriores, como é o caso, nesse caso, da vogal, da letra que representa a vogal A. Então, esse grafema, eu vou repetir o fonema que esse grafema representa, e como se trata de uma oclusiva, eu vou ter que dar um apoio de um shuá para repetir. Então, eu vou realizar esse fonema. Certo? É uma consoante oclusiva surda que eu emiti colocando também, de forma surda, o shuá para poder emitir. Então, vocês veem que aí, aquela mesma letra C é um grafema que representa o valor C. Certo? Já no meio, como esse mesmo, essa mesma letra. Agora, é um grafema que vem antes de grafemas que representam as vogais não posteriores, que no português brasileiro são, eu vou repetir para vocês aqui, as vogais não posteriores são I, E, E e as nasais I, I, I. Quando esses fonemas estiverem representados na escrita, o valor do grafema C que vem antes dele vai ser agora, vai ter agora o valor de C. Então, vejam, são dois valores diferentes. Vejam a diferença entre letra e grafema. Para você reconhecer a letra, independe da posição em que ela estiver na palavra. Mas, para atribuir o valor, ou seja, para reconhecer o grafema, isto vai depender em muitos casos dos grafemas que vierem, no caso do sistema alfabeto português brasileiro, dos grafemas que vierem depois. Está claro? Bem, pode seguir adiante. Então, esse valor é atribuído, é dependente do contexto grafêmico. Próxima. As implicações desse segundo princípio para a alfabetização são as de que, embora se tenha que trabalhar sistemática e intensivamente na automatização do reconhecimento das retas e das curvas e de como se articulam, em particular, da direção, utilizando-se a metodologia montessoriana da multissensorialidade, como foi mencionado há pouco por Dehren, é preciso traçar com o dedo, fazer o movimento da letra, certo? Isso também entra aí nessa automatização, você tem que acionar o máximo de canais sensoriais. Então, por exemplo, quando nós colocamos na lousa esta letra aqui, certo? E quando nós damos o material pedagógico para a criança, para ela traçar com o dedo esta letra, o professor vai dizer para ela, com o dedo trace de cima para baixo e de baixo para cima ao mesmo tempo dizendo o som, porque não dá para falar para a criança em grafema e fonema, né? Dizendo o som. Então, vejam só quantos canais são acionados. Primeiro, a visão, porque ela está vendo a letra. Segundo, com o tato, ela está tocando e nós temos uma própria excepção do movimento do dedo, ou seja, estamos começando a ensinar os neurônios lá da região occipitotemporal ventral e esquerda a aprenderem, certo? A direção que esses traços têm com este movimento. ao mesmo tempo, quando a criança emite o som ela está, uma vez que as ondas voltam às suas orelhas, não é? Ela está ouvindo a realização do fonema. Ao mesmo tempo, ela está movimentando o aparelho fonador para produzir esse som vum. Portanto, ela recebe também, proprioceptivamente, o cérebro vai receber a representação mental dos movimentos que o aparelho fonador executa para a produção desse som. Então, tudo isso converge, reforça à aprendizagem dos traços da letra, do grafema e do seu valor. Certo? Então, nós temos, em primeiro lugar, que fazer isso. Mas, além disso, deve-se trabalhar com os valores que os grafemas têm e não alfabetizar pelo nome das letras. Esta estratégia foi aplicada... Agradeço esses aplausos, porque é a maior resistência que nós encontramos hoje entre os alfabetizadores em sala de aula, porque eles colocam na parede o abecedário e a criança tem que aprender como quem reza o padrinosso, A, B, C, D, E, F, G, H e a dizer todo o alfabeto e isso só vai atrapalhar na alfabetização. Certo? Agora, vencer essa resistência não vai ser fácil. Eu já quero dizer que está muito arraigada no nosso meio educacional entre os alfabetizadores. Mas, nós temos hoje evidências de que só assim é que nós vamos conseguir alfabetizar as nossas crianças. Certo? E essas evidências nos provêm inclusive de um projeto que foi o projeto mais exitoso no combate ao analfabetismo funcional que hoje o nosso problema não é o analfabeto total. Nós hoje no Brasil por exemplo temos apenas 2% de analfabetos totais. O nosso problema são aqueles que frequentam a escola e saem analfabetos funcionais. Hoje apenas 26% da população brasileira consegue ter acesso à compreensão dos textos que circulam socialmente. 74% é nos vários níveis do analfabetismo funcional que nós temos no Brasil. Então vamos buscar as experiências que deram resultado como essa experiência que se desenvolveu no Condado Oeste de Dumbartonshire na Escócia e recebeu o prêmio prestigioso do Municipal Journal pela maior conquista em assistência à criança no Reino Unido. Em 1997 somente 5% das crianças que frequentavam a primeira série do primeiro ano conseguiam scores altos em leitura. Com a aplicação do programa a cifra subiu para 45%. A reversão do problema também se pôde observar no fato de que em 1997 as crianças com scores baixos que frequentavam a segunda série do primário constituíam 11% e em 2007 baixaram para 1%. Ao final do programa as autoridades educacionais do Reino Unido recomendaram que o trabalho fônico de alta qualidade fosse um enfoque privilegiado para ensinar as crianças a lerem de modo que pudessem deslocar-se mais suavemente de aprender para ler para ler para aprender. Próximo. O terceiro princípio até aqui eu falei no segundo, agora o terceiro. O terceiro princípio é o de que somente automatizando a que todos os que me precederam falaram, demonstraram com os experimentos altamente controlados, a questão da automatização. É preciso automatizar os níveis mais baixos da arquitetura em que está estruturada a língua escrita. Somente assim estarão liberados os processos criativos da leitura, culminando com a atribuição do sentido novo. Não é só atribuir o significado básico que está lá na memória semântica de cada um. Porque na leitura nós ainda temos que construir o sentido novo, porque em cada texto que nós lemos nós vamos encontrar um sentido que é novo. Isso precisa ser construído, certo? Então, o sentido novo que as palavras, as frases, as orações, os períodos, os parágrafos, e finalmente o texto tem, que é o consomê, não é? O que resulta, a macroestrutura que vai resultar no final da leitura de um texto. Sendo assim, somente os sistemas alfabéticos e silábicos possuem paradigmas com número limitado, muito limitado de grafemas e ainda mais limitado de retas, curvas e outras propriedades invariantes para diferenciar as letras. Esses paradigmas fechados e limitados podem, pois, ser automatizados durante o ensino-aprendizagem, permitindo a fluência na leitura, condição indispensável à compreensão textual, dados os limites temporais impostos à memória do trabalho, à working memory, de reter os resultados de cada processamento. Caem novamente por terra os argumentos dos inimigos dos métodos fonêmicos de alfabetização ao alegarem que eles não levam em consideração à compreensão. Somente com o advento dos sistemas fonográficos, sejam eles alfabéticos ou silábicos, junto com outros avanços como a imprensa e as instituições escolares, é um tema de que se ocupa muito agora o José Moraes, é que o acesso à informação deixou de ser um privilégio de uns poucos que dispunham de recursos para dedicar anos e anos a memorizar milhares de ideogramas ou hierógrafos. Mas agora vem a questão e aqui entra também a questão de por que em sistemas tão transparentes como é o caso do nosso sistema escrito do português brasileiro, já o português europeu está com mais problemas, mas por que que nós temos então apenas 26% de pessoas que conseguem ler compreendendo os textos que circulam socialmente, por que que a escola não está alfabetizando as nossas crianças, por que que não conseguem automatizar aqueles níveis mais baixos? Certo? Conforme e aí então vem esses dados que eu já dei há pouco, mas agora vou dar dados mais precisos, porque essa menção que eu fiz dos 26% provém do Instituto que é o INAP, o Instituto Nacional de Alfabetismo Funcional, que é a instituição mais idônea que está fazendo surveys, pesquisas domiciliares para estatisticamente, com estatística muito rigorosa, detetar a questão do alfabetismo funcional no Brasil. Então, diminuiu o porcentual de analfabetos totais, mas apenas 20% consegue atingir o nível pleno de compreensão pessoal. E temos também os dados do relatório PISA, que é o Program for International Student Assessment, e são dados de 2012, publicado pelo Institute of Education Science em 2010, que também confirma tais preocupações, pois a gente revelou que o Brasil ocupa de baixo para cima o décimo primeiro lugar em proficiência em leitura. Aparentemente, o Brasil teria melhorado de posição, mas o número de países que integram a avaliação aumentou consideravelmente, sendo agora constituído por 65 países. Entre os cinco países que ocuparam os últimos lugares em proficiência em leitura, de baixo para cima, estão o Peru, Catar, Cazaquistão, Albânia e Argentina. Argentina que, em épocas passadas, tinha um nível de alfabetização altíssimo. Observe-se ainda que quatro países latino-americanos figuram entre os onze últimos lugares. Nós estamos honrados entre esses onze. Brasil, Colômbia, Argentina e Peru. As razões de por que ainda não se têm obtido resultados satisfatórios em muitos países, apesar de os sistemas alfabéticos significarem uma economia no que diz respeito aos elementos que devem ser automatizados, são várias. Mas uma das mais importantes reside no fato de que pelo próprio princípio de ser alfabético, o sistema vai de encontro a como os indivíduos percebem a cadeia da fala, isto é, comunidades silábicas, em que há uma interpenetração entre as pistas acústicas dos segmentos adjacentes. Aliás, o Haskins Lab demonstrou isso pioneiramente, certo, a interpenetração dos sinais acústicos entre consoantes e vogais adjacentes. Agora, nós vamos fazer só um testezinho aqui aos pares, certo, dois, dois, e um vai pensar em dizer a primeira sílaba da palavra pira, o outro fica olhando, o seu companheiro vai ficar olhando para o movimento dos lábios, depois ele vai pensar, não vai dizer, é só pensar em dizer a primeira sílaba da palavra pura, por favor, façam isso, aos dois, tá, certo, dois, pensem em dizer, pensem, não digam, pensem em dizer a primeira sílaba da palavra pira, eu agora vou fazer aqui para vocês o movimento, agora eu pensei em dizer a primeira sílaba da palavra pura, mudaram, agora mudem os papéis e, então, vocês verificaram vocês verificaram que mesmo antes de emitir os sons da sílaba pi, os lábios ficaram distensos, enquanto no caso da sílaba pu, os lábios ficaram arredondados, em virtude da coarticulação, nos dois casos, porém, o fonema inicial é o mesmo, assim como o grafema que o representa, este conflito impõe a necessidade de professores muito bem preparados, armados com métodos e material pedagógico para contorná-lo, como isso não existe, está aí uma das explicações para os resultados pífios em alfabetização que nós referimos anteriormente. Agora, então, eu vou passar, apresentar de forma sucinta os princípios do sistema alfabético do português brasileiro que norteiam a gradação com que devem ser introduzidos os grafemas na leitura, porque você não pode começar a alfabetizar dada essa dificuldade que eu acabei de ilustrar para vocês, que é a segmentação da sílaba, não pode começar de qualquer jeito, você tem que ir do mais simples para o mais complexo, e uma outra diferença que eu faço questão de assinalar aqui para vocês que uma coisa são os princípios para decodificar os grafemas em fonemas. Não coincidem exatamente com a codificação na escrita em que você vai converter vai codificar os fonemas em grafemas. Deu para entender? Os valores não vão ser exatamente os mesmos, às vezes a coincidência. Então, eu vou começar pela leitura. Como é que você vai trabalhar para ensinar a criança a automatizar os valores dos grafemas? Vamos começar primeiro com aqueles valores que são independentes do contexto grafêmico. São independentes. Você pode ter, é claro que, por exemplo, esse grafema aqui, ele só ocupa posição inicial de sílaba no português brasileiro. Ao contrário, por exemplo, do inglês em que você pode ter esse grafema em final de sílaba. No português só existe aí. Mas ele sempre vai ter o mesmo valor do fonema VU. Então, eu ali transcrevi a regra. O grafema V se decodifica no fonema que eu vou realizar agora, VU. como aparece nas duas primeiras palavras da nossa cartilha Vivi, aventuras de Vivi, não é? Vivi e ovo. Veremos a seguir os valores dependentes do contexto grafêmico. Vamos explicar o que é o contexto grafêmico. Consiste dos grafemas realizados pelas letras que vêm antes e ou depois do grafema cujo valor está em jogo e ou da posição que ele ocupa no vocábulo. Por exemplo, nós vamos ter que muitos valores vão ser dependentes da colocação em sílaba final átona na língua portuguesa. Então, a posição no vocábulo. Aqui eu vou dar um exemplo que já mencionei aqui. Eu vou ler a regra. Parece grego, mas é muito fácil. Eu vou ler. O grafema C se decodifica ou tem o valor do fonema C que eu realizei para vocês com apoio do chua. Aquela barrinha inclinada significa contexto. No contexto antes de um grafema que represente qualquer vogal mais posterior. Então, as vogais mais posteriores no português brasileiro são A, O, O, U, ã, O, 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 Eu dei os exemplos das palavras. Calo, cola, colei, cura, canto, conta, cumpro. E uma outra regra dependente do contexto grafêmico. O grafema C se decodifica ou tem o valor do fonema que eu vou realizar agora no contexto antes de grafema que represente vogal menos posterior e que eu já declinei para vocês. Adiante. E agora nós temos valores dependentes da metalinguagem. Isso vai ser trabalhado com a criança não usando esses termos indecentes metalinguagem e tal, certo? Hoje temos que explicar isso para a criança de uma forma palatável de uma forma que ela possa entender. Mas esses valores são dependentes aqui entre nós da metalinguagem e ou do contexto textual morfo sintático e semântico. Eu vou dar um exemplo. Ao contrário do espanhol o português tem sete vogais orais. Não é? I, E, E, U, O, O, A. Então nós temos essa diferença E, E, O, O, que no sistema de escrita nosso é um pepino. Está? Porque nós temos apenas um grafema para representar os dois fonemas, o que cria uma ambiguidade. Então nós vamos ter que nos apoiar em outras informações da língua para matar a charada. Se eu tiver uma frase eu gosto de você evidentemente eu tenho o pronome eu ali e gosto só pode ser verbo. Sendo verbo uma vez que eu marquei como verbo na primeira pessoa singular do presente do indicativo aqui nós temos uma uma regra maravilhosa no nosso sistema que é uma harmonia vocálica que da primeira pessoa singular do presente do indicativo nós vamos ter eu gosto de você. Agora se eu tiver um artigo na frente o artigo é a marca do substantivo só pode ser substantivo eu então vou ler como o gosto por música. Aqui então eu me apoiei no meu conhecimento morfo sintático certo? Identifiquei num caso como verbo e no outro caso como substantivo. Finalmente a grande dificuldade felizmente isso não ocorre em muitos casos porque o nosso sistema no português brasileiro é muito transparente para leitura nós não teremos tanto problema nós vamos ter valores dependentes exclusivamente do léxico mental ortográfico quer dizer das palavras que nós tenhamos internalizado como se escrevem e também qual é a sua pronúncia porque teremos ao lado o léxico mental fonêmico não é? Então é o caso do grafema X certo? Que é o último que nós vamos ensinar por exemplo na nossa o nosso sistema de alfabetização escríano certo? Porque vão depender exclusivamente da internalização do léxico mental ortográfico e de suas relações com o léxico fonológico então vejam por exemplo que em sexo está na posição intervocálica não é? Vejam que em todos os casos o grafema está entre vogais mas ele vai ter três valores diferentes os fonemas são diferentes no primeiro caso é em sexo eu tenho um grafema representando na fala erudita na fala mais erudita dois fonemas que é eu digo sex então eu tenho dois fonemas representados por aquele grafema mas na fala do comum dos mortais os eruditos andam escassos as pessoas dizem sexo ah estão rindo mas garanto que vocês dizem assim ó tá então o grafema todo mundo sabe essa palavra é bem conhecida né então mas então nós vamos ter um grafema representando três fonemas tá claro que sexo tá claro bom no caso de máximo nós temos o grafema representando uma aplicativa surda né máximo mas aí por algumas interferências as pessoas ele é um máximo aí fica o máximo né tá certo volta atrás que eu me lembrei esqueci do exemplo ah lixo tá lixo agora eu me lembrei de um exemplo no auge da poesia concreta que no estadão os irmãos campos né eles publicaram um poema que só tinha a palavra lixo de cima a baixo da página do jornal estadão então era lixo era um lixo aquele poema de cima pra baixo só com a palavra lixo né na época do concretismo nessa palavra lixo então o valor do fonê do grafema vai ser como vocês estão vendo agora pode passar eu terminei os princípios aplicados na decodificação durante a leitura escrever é mais difícil do que ler certo inclusive aqui no caso porque nós não vamos ter tantos casos de valores independentes do contexto para converter um fonema num grafema nós temos alguns como eu menciono aqui são os dois fonemas fricativos o surdo e o sonoro que eu estou realizando aqui para vocês e que aliás esse último é o primeiro que vai entrar na primeira unidade no nosso sistema de alfabetização e depois nós temos essas oclusivas só as duas últimas oclusivas o can e o gan esses fonemas que não são não tem valores independentes do contexto mas o pan o ban o tan e o dan os quatro tem valores porém nós apesar de eles serem independentes do contexto nós não introduzimos no início da alfabetização exatamente porque eles não podem ser produzidos isoladamente como eu expliquei para vocês tá e aqui então a estratégia vai ter que ser um pouquinho diferente quanto tempo ainda tem agora em segundo lugar nós temos os valores dependentes e aí o contexto determinante não é mais o contexto grafêmico e sim o contexto fonológico já está convertendo o fonema no grafema então o que vai determinar essa tradução é o contexto fonêmico é aquilo que cerca o fonema então vejam bem eu vou produzir esse fonema que está entre barras paralelas z tá eu posso produzir bem porque ele é aplicativo então dá para emitir isoladamente esse eu vou ler a regra o fonema z se codifica ou se converte no grafema z num contexto aquele sustenido que vocês estão vendo quando ele estiver na frente do travessão traduzindo para o leigo significa início de palavra tá fácil não é mas é na linguagem científica a gente é econômico então só um sustenido na frente do travessão significa início de palavra esse contexto início de palavras vai dizer que o fonema z se converte no grafema z exemplo a palavra zelo tenha um zelo quando forem alfabetizar adiante tá agora nós temos um pepino porque toda vez que nós temos quando nós tivermos alternativas competitivas o que que é isso é sempo sabe quando vocês tiverem homófonas não homógrafas o que que é isso são palavras que se dizem do mesmo jeito mas se escrevem diferentes tá certo por exemplo sinto muito por essa dificuldade é o exemplo que eu estou dando aqui sinto muito aqui vejam sinto a primeira pessoa singular do presente do indicativo do verbo sentir se escreve com s na verdade mas a pronúncia do verbo e do substantivo é a mesma portanto eles são homófonos sinto muito e agora aperdeu apertou o sinto para não perder as calças imagina se eu apertasse bom aí então nós temos apertou o sinto certo é substantivo é homófono do sinto verbo então aqui quando as crianças vão aprender a escrever é um dos pontos de grande dificuldade viu gente grande dificuldade e elas só vão poder resolver isso se elas acionarem tiverem no seu léxico mental ortográfico o item que empare semântica e morse sintaticamente com aquela forma fonológica tá elas vão ter que ter no seu léxico ortográfico vão ter que ter o sinto que se escreve com c e o cinto que se escreve com s tá adiante um outro princípio que ajuda muito quantos aqui são professores de língua portuguesa levantem o braço bom vocês sabem a tragédia para ensinar esse povo a escrever não é certo então os nossos alunos hoje estão escrevendo muito mal certo e uma das dificuldades é exatamente com essa questão que eu acabo de explicar para vocês dos homófonos não homólogos pronúncia igual escrita diferente aí uma outra forma de resolver isso no ensino aprendizagem é usar a derivação morfológica por exemplo usar professor could I stop you there we need to split it I will finish you will finish one minute thank you one minute more oh ok então vocês sabem que os nossos alunos não sabem se eu quis se escreve com s ou com z porque eu fiz tem a mesma pronúncia final vocês estão vendo os cariocas vão dizer eu quiche e eu fiche a pronúncia é a mesma no primeiro caso se escreve com s no segundo caso se escreve com z mas se eu aprender que todos os derivados que saem daí do pretérito perfeito se escreve no primeiro caso com s eu quisera eu quisesse eu quiser tudo com s tá eu fizera eu fizesse eu fizer tudo com z estão entendendo então basta saber a forma primitiva e saber os derivados quais são que o indivíduo não vai ter problemas para grafar adiante fim procurei demonstrar o quanto os princípios dos sistemas alfabéticos devem ser compreendidos pelo alfabetizador a fim de contornar as dificuldades com as quais vai se defrontar o aprendiz decorrentes da percepção da cadeia da fala como um contínuo e da aprendizagem de um sistema em que as palavras são separadas por espaços em branco e das relações obrigatórias que se estabelecem entre unidades menores que a sílaba muito obrigada